Aqui galera, Hamilton de Holanda. Então galera, quais são as contribuições que o Hamilton de Holanda tem para nós cabaquinistas? Qual a diferença que eu posso fazer na minha vida se eu tiver mais ou menos uma filosofia de trabalho igual a do Hamilton de Holanda? Então vou falar para vocês aqui algumas características, mostrar alguns vídeos, algumas curiosidades, tá? Primeiramente, uma coisa que eu sempre admiro muito do Hamilton é que ele é um cara que vem de uma geração de bandolins, de bandolinistas diferentes. Então, por exemplo, a primeira geração de bandolins foi a geração do Garoto, Rei das Cordas, Lupéce Miranda. A segunda geração veio com o Jacob do Bandolim, Rocine Ferreira. A terceira geração veio com Joel Nascimento, Armandinho, o Isaías do Chorões. E o Hamilton entra na quarta geração de bandolinistas. Então ele vem nessa quarta geração. Tanto é que um CD que ele colocou, um CD dele, ele coloca que os mestres dele foram Armandinho Macedo, Joel Nascimento, Lupéce Miranda e o Jacob do Bandolim. Então o Hamilton vem da quarta geração de bandolinistas. Só algumas curiosidades aqui. O Hamilton, aqui no Wikipédia, se vocês quiserem na nossa casa, o Hamilton é filho de Pernambucano, aqui conterrâneo da minha terrinha. Ele se mudou para Brasília com 5 anos e começou a despontar bastante com 6 anos. Então ele já era muito, muito bom, aos 5, 6 anos já começou a tocar. Galera, só mostrando aqui um pouco da discografia do cara. O cara vem gravando CDs de 1998 até agora. Então tem muito disco, o Hamilton tem muito disco e muita coisa. Então se você for fazer uma coletânea de participações que o Hamilton já tocou, o Hamilton já tocou com o Bela Fleck, Vitor Uten. No cenário nacional não tem nem como falar. Diogo Nogueira, Armandinho Macedo, Época de Ouro já fez participação, Danilo Brito. Muita gente. O Hamilton já tocou com muita gente no Brasil e no exterior. Então agora eu vou falar algumas características dele que eu também acho muito interessante para nós, cavaquinistas. Então muita gente pergunta, será que no cavaco tem algum cara que vai chegar perto do Hamilton? Vai ter a técnica igual a do Hamilton? Gente, o que eu tenho a dizer é o seguinte, que igual ninguém vai ser. Porque na minha opinião o Hamilton tem uma coisa de identidade. Tudo que ele faz, ele coloca a marca dele. Mas em relação a técnica, o que eu posso extrair do Hamilton para o cavaquinho? Na minha opinião, ele trabalha, ele tem um curso de improvisação e no Instagram dele ele fala algumas dicas importantes. A primeira dica que ele dá, tá? Quanto tempo de estudo ele faz por dia? Ele relatou em um story que de manhã, das 8h ao meio-dia, ele procura ter tocado mais ou menos 1h, 1h30, todos os dias. E após o almoço mais uma hora e à noite mais uma hora. Então assim, ele estuda em média de 1h30 a 3h por dia, nos dias mais tranquilos, quando não tem show, gravação. Então isso é a primeira dica. Outros pilares importantes também que o Hamilton alicerça, o muito estudo dele, é baseado no tripé. O tripé é repertório, técnica e composição, tá? Improviso. Vou mostrar para vocês aqui um pouco, deixa eu ver aqui algumas fotos aqui de épocas mais remotas. O Hamilton já teve várias épocas aqui, vários visuais. Cabelo curtinho, aqui com Danilo Brito. Vamos lá. Mostra aqui o Instagram do Hamilton. O Hamilton está com 140 mil seguidores. E aqui tem alguns vídeos. Vamos dar uma folhada aqui em algumas coisas aqui. Galera, é impressionante. quando a gente vai falar do Hamilton, porque uma parada muito foda que a gente sempre fala é a questão de paleta, né? Muita gente toca com a paleta para cima. O Hamilton toca com a paleta para baixo. E isso não é de agora. Isso já vem muitos anos já, essa prática de paleta para baixo. Então, essa parte aí da paletada também é uma das coisas que eu também procuro sempre melhorar, né? O Hamilton é muito preciso na paletada. É muito difícil, cara, errar uma nota. Tá fora, trastejado. Então, isso advém também do estudo, galera, do tempo, né? Sonoridade. Outra parada é que com o advento do bandolim de 10, o Hamilton começou a carreira com o bandolim de 8 e migrou para o de 10 faz muitos anos, né? O Virgílio, se eu não me engano, foi o primeiro luthier que fez o bandolim de 10 do Hamilton. Desde essa época que o Hamilton procura misturar muito polifonia. Então, fazer melodia e se acompanhando. Fazer solo. Se acompanhando, fazendo acordes. Então, você vê que na região grave ele usa muitos acordes colocando o dedo no grave e fazendo melodias ao mesmo tempo, tá? Isso é uma característica muito marcante do bandolim de 10. E para finalizar esse vídeo, para mostrar para vocês algumas coisas que são interessantes e que são dignas de ficar na história, são aparições históricas e músicas históricas que o Hamilton tocou. Isso também serve para o cavaquinho. A parte de se desafiar. Querer cada vez chegar em objetivos maiores. E tem música que o cara diz assim, não, essa música o cavaco não consegue tocar. E se você for estudar, você vai conseguir tocar. É o exemplo de espinha de bacalhau, que muitas vezes já, galera, há 20 anos atrás dizia que ninguém iria tocar no cavaco. E hoje já tem muita gente tocando espinha de bacalhau no cavaco. Só um exemplo. Espinha de bacalhau é uma das músicas difíceis que o cavaco tem tocado. Então, se você batalhar, você vai conseguir chegar. Então, uma aparição épica aqui do Hamilton foi essa aqui, galera. Aqui está o canal do Hamilton no YouTube. 58 mil inscritos. Aqui, uma aparição épica que vale a pena a gente ver. É essa aparição aqui no programa do Jô. Nessa época, ele usava esse bandolim aqui. E esse bandolim ainda tinha um pouquinho o erro de sonoridade, afinação. Não era tão precisa quanto os bandolim de hoje. Mas eu vou mostrar para vocês aqui uma música incrível aqui, que é justamente o Baião Malandro. O Hamilton fez essa música. Essa música foi considerada uma das músicas mais difíceis de executar para qualquer instrumento. E o bandolim, executando, é absurdamente imoral. Tem uma extensão que vem aqui, na região mais aguda possível do bandolim. Então, vamos dar uma sacada aqui. Andamento rápido, andamento impossível, né? Muito rápido mesmo. Técnica, técnica. Estudo, educação. Cara, parece música de efeito especial, pô. Faz na boca isso aí. Tenta fazer na boca para ver se você consegue. Cara, é muito agudo, cara. Vem do grave, fazendo arpejo. E chega aqui no agudo em regiões absurdas. Essa música aqui, no dia que alguém tocar no cavaco, cara, eu paro. Eu vou parar. Porque é muito, muito, muito extenso essa música. É muito difícil mesmo. A harmonia bem elaborada para cá. Cara, uma coisa incrível também. Dessas músicas que o Hamilton executa, é o cara conseguir fazer essas músicas tocando em pé, cara. Mesmo com o cordal, né? Com a bandoleira que os caras usam. O cara faz isso em pé. Tanto é que nesse vídeo aí, eu acho que ele não está nem com a bandoleira. Mas, mesmo tocando com a bandoleira, cara. Fazer música instrumental em pé é para poucos. Isso aí também nunca vi a galera tocar em tão alto nível em pé. Geralmente, quem é muito bom em instrumental, toca mais sentado. Mas, o Hamilton em pé consegue fazer coisas absurdas também. Que é muito difícil tocar assim, tá? Então, galera. Algumas coisas também que eu me baseio muito para ajudar. Técnica de mão direita, sabe? O negócio de... Essa... Esse rufo de mão direita aqui, ó. Isso aqui não é para todo mundo, não, cara. Isso é muito estudo para você conseguir fazer rufo educado, sem agressividade e com expressão. Então, o Hamilton tem muita parada percussiva também na mão direita, que a gente sempre aprende. Muita parada percussiva. Aí, ó. Começou. Galera, esse vídeo aqui vale a pena, tá? Então, coloquem aí para vocês assistirem. Hamilton no programa do Jô. E é isso que eu falo, né? Essa percussividade na paletada também é imoral, cara. Então, assim. Recado do dia. Será que se o Hamilton fosse cavaquinista, ele seria a mesma coisa? Seria o melhor cavaquinista de todos os tempos? Cara, certamente essa pergunta não é fácil de ser respondida. Mas, certamente, o Hamilton estaria também no alto escalão, tá? De qualquer coisa que ele fosse fazer. Porque das lições maiores que eu sempre aprendo quando eu escuto o Hamilton de Holanda, o estudo, é que a perseverança, o estudo, a frequência, o hábito faz você se tornar bom no que faz e progredir a cada dia. Então, por isso que eu falo, galera, vamos estudar sempre e fazer as coisas com carinho e com dedicação que tudo melhora, tá, galera? Então, esse foi o vídeo de hoje. Um grande abraço para vocês. Eu não conheço o Hamilton, não tenho contato dele, mas se um dia for possível a gente trocar uma ideia, a gente faz uma entrevista aqui ao vivo. Está convidadíssimo. Se vocês quiserem, marcam o Hamilton aí, vê-lo assistir esse vídeo, a hashtag. E um grande abraço para vocês, galera.